Cerca de 20 mil animais estão desabrigados desde o início da tragédia climática que mudou a vida no estado do Rio Grande do Sul. Segundo o relatório da Defesa Civil, esses animais estão distribuídos em cerca de 390 abrigos e necessitam de cuidado. A UFPR, em parceria com outras universidades federais e privadas e organizações de defesa dos animais, está organizando o envio de equipes de suporte para ajudar nessa situação. A partir de 15 de junho, com o apoio institucional da UFPR, sete equipes de voluntários de diversas áreas receberão capacitações do Grupo de Resposta a Animais em Desastres. Essas equipes serão enviadas toda semana para cidades gaúchas, como Canoas. E a gente está indo para tentar melhorar o nível de bem-estar desses animais, para tentar promover também a adoção. Mas logicamente que a gente está indo como colaborador. Então a gente vai chegar, vai integrar já com as equipes ou com os responsáveis que estão lá e com essa conversa e com essa convivência ajudar no que foi preciso. Além do trabalho das equipes no campo, há uma grande necessidade de doações para apoiar esses esforços. O Centro de Medicina Veterinária do Coletivo da UFPR, localizado no Campos Agrárias, recebe doações de itens variados para animais e humanos. A gente está recebendo doações, principalmente de cobertores, roupinhas de todos os tamanhos, principalmente tamanho grande. Estrados, mas de plástico, não de madeira. Casinhas, a gente pode estar levando também essas desmontáveis, essas plásticas. E medicamentos. Os medicamentos podem ser medicamentos já abertos, usados. A gente vai fazer uma triagem, pode ser medicamento específico para animais ou não. Para quem deseja se voluntariar e se juntar às equipes de campo ou se cadastrar como doutor temporário ou adotante, basta entrar em contato pelo Instagram do Centro de Medicina Veterinária do Coletivo da UFPR, arroba MVC UFPR. Existem muitas formas de ajudar nessas situações. Então, se as pessoas só compartilharem para a gente tentar arrumar um lar temporário ou um dono definitivo para esses animais, isso já vai ser muito importante para a gente estar diminuindo essa densidade de animais. Existem muitas formas de ajudar vocês.